Raquel, Raquel Um dia inteiro comigo pra assistir Barbie Vocês vão junto comigo Mas antes, o que que precisa? Já dê o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos E bora lá É, vamos arrumar esse cabelo aí Qual é o look que a Raquel vai usar? Olha, quem já assistiu, comprando o look, hoje vocês vão ver ela usando É, o look, o look completas Verdade, mas levanta daí que já tem que se arrumar, senão daqui a pouco não vai dar tempo Gente, agora eu vou colocar a minha roupa e ela já está aqui Olha esse look Esse sapato, tô apaixonada por ele Mas agora eu vou me vestir e eu já volto Gente, já estou pronta Olha esse look E eu escolhi colocar o boné E a minha mãe achou muito legal eu colocar o boné, né? Então eu vou ficar com o boné Tem esse outro boné aqui, que era da minha irmã, só que ficou pequeno pra minha cabeça Então vamos abortar o boné da Barbie, né Raquel? É, vamos colocar esse daqui mesmo Mas fala aí, o que que vocês acharam do look da Raquel? Coloca aqui nos comentários E agora eu vou arrumar esse cabelo e a maquiagem, né Raquel? Sim! Ai, eu tô muito fofa Vamos lá Gente, ficamos assim Olha a minha maquiagem, gente Presta atenção nessa maquiagem que a Raquel fez Eu fiz essa maquiagem, gente Eu fiz, né? E aí a gente não arrumou muito o cabelo porque ela vai com esse boné Então olha só, look perfeito pra assistir Barbie E eu, gente Deixa eu explicar Eu não ia A Raquel ia com uma amiga nossa Mas acabou que não deu certo E aí eu entrei na jogada, né? Sorte que eu tinha... Olha aqui, eu tinha um correntinho rosa E olha, eu tenho um mic rosa E gente... Estou na paleta Gente, se vocês já viram o vídeo da minha amiga vir aqui em casa Com surpresa Ela vai junto com a gente Vai, a gente tá saindo de casa agora E nós vamos almoçar lá na Mansão Movie Pegar a nossa amiga E partiu assistir o filme, né Raquel? Bora lá Vamos lá, tinta atrasada Já chegamos aqui na Mansão Movie, né Raquel? Viemos buscar a nossa amiga E a gente também vai almoçar aqui, né? Antes de ir pra assistir o filme Vamos então, né? Já pegamos Paola Agora já estamos prontas, almoçadas Pra ir pro cinema, né? E chama a barriga pra comprar pipoca Pra assistir o filme Bora lá Vamos Já estamos chegando no shopping No horário, ainda bem, né? E eu quero saber de vocês Quais são as expectativas pro filme Cara, eu acho que vai ser muito, muito, muito Porque a Barbie, né gente? A Barbie Eu também Acho que vai ser muito legal E eu já vi algumas teorias no TikTok Então eu tô bem animada pra assistir Ah, é? E sabe que nós temos três Barbies aqui nesse carro? Como que é? Eu sou a Barbie Eu sou a Chelsea Não, eu sou a Stacey E eu sou a Chelsea Porque ela é menor Eu sou a maior E a tia é a Barbie Porque ela é a Barbie Porque ela é a maior de todas Porque ela é mais velha Isso é Já chegamos aqui no shopping Agora nós vamos lá É, gente Retirar, né? Vamos ver primeiro se nós vamos conseguir entrar, né? É, não sei Por causa que... Você é Paola? Eu paro de ser mais velha É Mas eu... Não sei se for, né? Porque só tem um responsável É, o responsável sou eu Então nós vamos... Gente, tá lotado, ó Mostra lá Nossa, quanta pessoa de rosa Tem muito rosa aqui Olha isso, quanta pessoa de rosa Acho que foi só a gente que teve essa ideia de rosa, gente Vamos lá tentar comprar o nosso combo Gente, olha o tamanho dessa fila E essa fila nem é a fila de comprar o ingresso É a fila da pipoca Nós estamos aqui tentando comprar essa pipoca O ingresso é em outro lugar, certo? Aqui é ingresso ou pipoca? Estamos quase chegando aqui no fim da fila Pra comprar nossa pipoca E... Sabe o que tá o pai? Raquel, fala pra onde que tá o pai Ele tá guardando a fila pra pegar a pipoca É porque aqui tem a fila pra comprar o ingresso e a pipoca E lá no... Tô perdida aqui, mas pra lá Tem fila pra pegar a pipoca Então pra gente não demorar tanto tempo na outra fila Ele já tá lá Já guardando a fila pra poder pegar a pipoca Porque... Que horas são agora? Já são... Acho que já são me e meio e o filme já vai começar Tomara que a gente não chegue lá atrasada Lá na sala do cinema São 1 e 29 Ai, meu Deus Acho que vamos chegar um pouquinho atrasada Conseguimos entrar, hein? Agora a gente tá procurando a sala 7, gente 4 e 5 e 2 Cadê? Aonde? Pra cá 7 Aonde? Ali, ó Ai, meu Deus O número 7 bem grande ali Vamos entrar agora O filme acabou, gente Daqui a pouco a gente dá a nossa opinião Né, Raquel? Agora nós temos que procurar o pai Que nós largamos o pai no shopping E agora temos que procurar ele Já achamos a nossa produção Que tá aqui filmando pra nós, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o filme Vocês gostaram do filme? Gostei Ai, eu gostei muito, gente Eu gostei E assistiria de novo É? Assim, minha sugestão é que O filme não é recomendado pra pessoas muito pequenas Pra crianças pequenininhas De 7 anos É, porque não vão entender Na verdade, não vão entender Porque ele não é Apesar de ser da Barbie É um filme mais com aspectos Pra pessoas maiores Tanto que o filme era 12 anos Isso daí, é E elas só entraram porque eu tava junto Né? Mas é isso aí, gente O que tem que fazer agora? Gente, foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos E se você gosta da Barbie Comenta aqui Beijo Tchau Tchau Tchau